Criança encontrou, bala perdida em quintal Criança encontrou, bala perdida em quintal Cápsula deflagrada, flagra de algo que é cada vez mais normal Será que a bala cumpriu seu papel, fazendo em alvo um furo? Será que o alvo foi salvo, pra azar de algum muro? Será que a bala cumpriu seu papel, fazendo em alvo um furo? Será que o alvo foi salvo, pra azar de algum muro? Bala perdida encontrou, criança em quintal Bala perdida encontrou, criança em quintal Hoje criança é deitada, sedada, paralisada, em leito de hospital Será que quem embala a bala, fala ao filho, enquanto embala algo sobre o futuro? Ou pensar que ele em frente ao muro, possa vir a ser o alvo, salvando o muro de um furo? Será que quem embala a bala, fala ao filho, enquanto embala algo sobre o futuro? Ou pensar que ele em frente ao muro, possa vir a ser o alvo, salvando o muro de um furo? Criança encontrou, bala perdida em quintal Bala perdida encontrou, criança em quintal Criança encontrou, bala perdida em quintal Bala perdida encontrou